Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Eu queria mandar um grande abraço e agradecer pela audiência, pela preferência que vocês têm ao nosso programa, Diálogo Aberto, e também à programação da TV Nazaré. Um grande abraço para nossas repetidoras em Abaitetuba, Altamira, Alenqué, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, um grande abraço para toda a população. Curuçá, Igarapéaçu, Itaituba, Marapanim, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Paraí, toda a região que nos acompanha. Também no Maranhão, quero mandar um abraço para o pessoal de São Luís, de Icaruta Pera, de Barra do Corda, de Coruatá. No Mato Grosso, para Juína e Sinop. Um grande abraço, Juína e Sinop. Rondônia e Jiparaná. No Acre, Rio Branco. No Amapá, Macapá e Santana. Um abraço a todos vocês, não é? Que acompanham sempre a nossa programação. Hoje nós vamos falar das políticas afirmativas. Elas procuram mudar, reduzir as desigualdades sociais que existem na sociedade, principalmente no campo da educação. Nós hoje queremos tratar um pouquinho a questão do sistema de cotas. Como é que ele funciona? O que é realmente? Por que existe tanto debate e tanta incompreensão, muitas vezes, em relação à importância do sistema de cotas? Nós temos aqui hoje uma doutora, doutora em Ciências Sociais, e ela integra o Centro de Estudos de Defesa do Negro no Pará, o SEDEMPA. E é ex-presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Zélia Amadou de Deus, bem-vinda ao nosso programa. Uma alegria ter você aqui para conversar sobre esse tema, né? Obrigada, Eduardo. Muito obrigada. Tá certo. Eu queria dizer, se você quiser participar, quiser ligar, nosso número é 4006-9211, ok? Então, vamos entender melhor. O que são essas políticas de ação afirmativa, Zélia? Ora, as políticas de ação afirmativa, esse é um termo utilizado no Brasil, também utilizado nos Estados Unidos, na verdade, é um empréstimo que o Brasil está fazendo aos Estados Unidos. As políticas de ação afirmativa, elas são políticas específicas para um determinado grupo, quando este grupo foi vítima e é vítima de discriminação. A discriminação, ela gera um prejuízo concreto às pessoas, porque a discriminação, ela viola direitos humanos. Então, se a pessoa foi vítima histórica e é vítima de discriminação, significa que, ao longo do tempo, ela acumulou e acumula uma série de desigualdades em relação a outro grupo que não foi vítima. Então, as políticas de ação afirmativa, elas são específicas, portanto, para esses grupos vítima de discriminação, no sentido de se constituir um reforço para que esse grupo alcance um patamar de igualdade em relação aos grupos que não foram vítima de discriminação. Quer dizer, é formar um equilíbrio na sociedade, não é? É verdade. Para fazer com que a sociedade caminhe na sua totalidade, não um grupo se desenvolve e o outro continua aqui. A sociedade é um todo, todos têm, em princípio, igual direito de se beneficiar e de usufruir as riquezas que o país oferece, as riquezas que a nação oferece. Só que aqueles que são vítimas de discriminação, eles acabam sendo prejudicados porque eles são impedidos de desenvolver o seu potencial pleno. Então, as políticas de ação afirmativa, elas entram aí exatamente para reforçar esse grupo para que ele possa alavancar e competir num patamar de igualdade com outros grupos. Quer dizer, essas medidas devem ser emergenciais no sentido de, para tornar esse equilíbrio, para chegar mais perto desse equilíbrio, precisa de ações concretas, como o caso das cotas. Quando você trabalha com políticas de ação afirmativa, o Estado, quando ele faz política de ação afirmativa, ele tem que pensar em metas. Qual é a meta, qual é o tempo que aquela política vai funcionar, no caso das cotas para negros. Porque a imprensa brasileira fez uma grande confusão. As políticas de ação afirmativa, elas podem ser de N forma. E atingem vários grupos. É, mas nós estamos falando aqui o grupo vítima de discriminação racial. Certo. Porque as mulheres são vítimas também de discriminação. As indígenas. Discriminação de gênero. As mulheres negras são vítimas de discriminação de gênero e de discriminação racial. Certo. Então, os grupos são diversos e dependendo da especificidade desse grupo, essas políticas vão trabalhar exatamente nas especificidades. Então, as políticas, elas são, digamos assim, mecanismo para repor direitos humanos que foram retirados em decorrência de discriminação. No caso da população negra, em decorrência da discriminação racial. Certo. Ao longo de décadas, de anos e de séculos. E atualmente. E atualmente. Não parou. Quem dera, tivesse ficado no passado o racismo. Quem dera, tivesse ficado no passado a discriminação racial. Ela continua atualíssima. Ainda é atual e grande. E convivendo na sociedade. E continua. Então, os prejuízos continuam também. Os prejuízos não são só de um déficit passado. Os prejuízos também são do presente. Então, a imprensa acabou fazendo uma confusão e colocando cota como sinônimo de ação afirmativa. As políticas de ação afirmativa, elas podem ser de diversas maneiras. A cota é apenas um mecanismo que pode ser utilizado quando se trata de um caso grave. No caso, cota para negro na universidade é que em 2000, da população universitária brasileira, Apenas 2% era negra. Isso é uma situação grave. Num país em que mais da metade da população é negra, só 2% da população universitária era negra. Por isso a política, por isso a proposta de cota. Então, a cota é um mecanismo que pode ser utilizado diante de uma situação grave para você acelerar um processo. É como se o médico aumentasse a dose de antibiótico para curar uma infecção e depois ele fosse diminuindo essa dose. Então, a cota é isso, na verdade. Professora Zélia, e por que houve tanta celeuma? Tanta, em relação a essa, quando se falou das cotas, se criou toda uma celeuma de pós-contra? Houve tanta celeuma porque a sociedade brasileira, a gente queira ou não, a gente goste ou não, é uma sociedade que guarda um racismo muito forte ainda. Ela guarda muito forte esse racismo porque o Estado brasileiro já convive com o sistema de cota na maior tranquilidade para outros grupos que não o grupo negro, mas você já tem cota para pessoas com deficiência prevista, inclusive na Constituição Federal de 1988, em concursos públicos. Você já tem cota para as mulheres nas chapas partidárias que vão concorrer às eleições. Então, já se convivia com o sistema de cota sem causar polêmica. A polêmica chega quando se fala em cota para negro na universidade. Isso por causa do grande racismo que a sociedade brasileira ainda guarda, achando que os negros não são sujeitos de direito ou são cidadãos de segunda categoria. E também porque as vagas que o Estado brasileiro, as vagas universitárias que o Estado brasileiro dispõe, não são muitas. Então, por isso, se tivesse vaga para todos que terminam o nível médio, então, com certeza, não haveria, não seria tão grande a celeuma. Mas, como as vagas, é um bem raro, digamos assim, porque não são muitas, não alcançam a todos aqueles que terminam... Ou a imaginação que são muito, mas na realidade não são. Mas não alcançam todos aqueles que terminam o nível médio, sobretudo a vaga pública. Sim. Então, é um bem raro. Como é um bem raro, aí a celeuma vem à tona. Ainda mais que é cota para negro, né? Sim. Quer dizer, para aquele que a sociedade acostumou a entender como um cidadão de segunda categoria, como um cidadão de menos direitos, digamos assim. Como é que a senhora acha que a sociedade deve entender as cotas para negro nas universidades? A cota para negro, na verdade, ela é, primeiro, um instrumento de justiça. Os negros são cidadãos brasileiros, como qualquer outro. Então, eles têm que estar presentes dentro da universidade. A universidade tem que ter dentro dela, sobretudo a universidade pública, ela tem que ter dentro dela todos os segmentos existentes na sociedade. Mas o que acontecia nas universidades públicas, sobretudo, é que grande parte da população universitária nas universidades públicas eram oriundos de classe média branca. Quer dizer, mas por que então são só eles os brasileiros? Só eles têm o direito? Não. A universidade tem que ser plural, ela tem que ser diversa, ela tem que alcançar a todos que existem, a todos os grupos existentes na sociedade brasileira. Se esses grupos não chegam lá, ela tem que criar mecanismo para alcançar esses grupos. Então, as cotas nas universidades é instrumento de justiça, por outro lado também, é instrumento de desenvolvimento do país. Você não pode pensar em desenvolvimento se apenas uma parcela da população tem condições de desenvolver o seu potencial pleno. E a outra metade da população fica sem condições de desenvolver o potencial pleno apenas por causa da marca da cor. Essa pesquisa do IPEA diz que no Brasil existe 22 milhões de pessoas pobres. E desses 22 milhões, 60% são construídos por negros. Mostra justamente a desigualdade racial existente no Brasil, que é uma desigualdade que acompanha a nossa história. No Brasil colonial, era o sistema de escravidão, em que os africanos e seus descendentes sequer eram considerados pessoas, mas sim propriedades de outros, mercadorias, eram peças que eram negociadas e vendidas. Então, acaba o sistema de escravidão já no século XIX. O Brasil foi o país onde mais durou o sistema de escravidão. Ele foi o último a abolir a escravidão. Quer dizer, ela já acaba no século XIX e já quase no final do século XIX, 1888, já passou de 75, que seria o cartel, 25. Então, ela já quase no final do século XIX é que acaba o sistema de escravidão. Eu acho que porque a sociedade conviveu muito tempo com o sistema de escravidão, e ela se acostumou com a inferioridade da população negra, é que a sociedade consegue conviver com o racismo, a sociedade brasileira, na maior tranquilidade. A senhora acha que isso é inconsciente ou é consciente? Algumas horas é inconsciente. Ela convive com tranquilidade. Algumas horas é inconsciente, mas algumas horas não é tão inconsciente, porque se 50%, 52% agora no último PNAD, é 52,7% aqueles que se declaram pretos e pardos. Então, se essa parcela tem prejuízo, significa que a outra se beneficia. Entendeu? Então, algumas horas pode ser inconsciente, mas algumas horas não tão inconsciente assim. É porque tem gente usufruindo com a discriminação da população negra. Mas você analisa que existe uma melhora, uma conscientização maior, ou a situação ainda continua muito grave, dentro desse parâmetro? Não, o que existe de melhora tem sido resultado da luta do movimento negro no país. O movimento negro tem sido aguerrido, tem lutado para que as coisas melhorem, para que as coisas fiquem melhor. E tem conseguido alguma coisa. Hoje em dia, você já é legislação a cota. Quer dizer, isso não foi gratuito. Isso foi resultado da luta do movimento negro. Muitas batalhas, né? Hoje em dia, você tem uma série de medidas, que é no nível do legislativo e no nível do executivo, que foi resultado de luta do movimento negro. Hoje você tem a LDB alterada, tornando obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. A LDB foi alterada pela Lei 10.639. Então, isso tudo são coisas que melhoram. Não melhora só a vida da população negra, melhora a sociedade brasileira. Eu digo que o movimento negro, ele tem tido um papel, atualmente, ele tem tido um papel fundamental para a sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira tem se tornado melhor, tem se tornado mais justa, tem se tornado mais democrática com as conquistas que o movimento negro vem trazendo, com as propostas que o movimento negro vem trazendo e vem lançando. Porque se você tem política para negro, os outros segmentos sobem junto, porque melhora a qualidade do serviço público. Porque como a população negra é o último estamento, se você melhora a qualidade da política para o último estamento, automaticamente você melhora a qualidade da política para os outros estamentos. Para toda a população. Nós vamos dar uma pequena pausa e retornamos logo em seguida. Você que está nos acompanhando, nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos. Em seguida, conversando aqui sobre cotas no ensino superior com a professora Zélia Amador de Deus. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com a professora Zélia Amador de Deus. Ela é doutora em ciências sociais e faz parte do Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará. Vocês acompanharam no primeiro bloco um pouco da realidade das cotas no ensino superior. E ela estava explicando para a gente justamente que o campo da educação, não é, professora? É muito importante para que esse desnível passe a não existir mais, que exista uma proporcionalidade na população brasileira como um todo. A educação é um fator preponderante. É, é um fator preponderante, mas a sociedade precisa conhecer. Porque a sociedade brasileira, a gente não costuma estudar. Mesmo os negros brasileiros sequer sabem de onde foram trazidos. Sequer... Porque o que a sociedade brasileira demonstra... Quer dizer, essa conscientização é fundamental. O que a sociedade brasileira tem demonstrado é que os negros são descendentes de escravos. Não são. Nenhum negro brasileiro é descendente de escravo. Até porque não existe no mundo esse povo chamado escravo. Escravo não é a essência de nenhum povo. Claro. Escravo é uma condição... Condição. Porque pode passar qualquer povo no mundo. Então, na verdade, os negros brasileiros, eles descendem de povos africanos que foram escravizados. E não descendem de escravo. Mas como não se conhece a história, ou se conhece a história de forma distorcida, muitas vezes, os negros podem até achar que surgiram nos porões do navio negreiro, porque como vai se ouvir falar de negro? Sem mostrar que, do outro lado, de onde os africanos foram trazidos, foram trazidos, tinha civilizações. Civilizações antiquíssimas. Civilizações com histórias. Então, a alteração que a Lei 10.639 veio fazer, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, ela vai permitir, não só que os negros, mas que toda a sociedade brasileira conheça essa história, que é a história da África e das culturas afro-brasileira e africana. Isso é obrigatório. Hoje, né? Se a criança conhece desde cedo, se as pessoas conhecem desde cedo, isso vai mudando mentalidades. Porque a mentalidade prevalente na sociedade brasileira, prevalente no senso comum dessa sociedade, é uma mentalidade muito racista, em que aqueles que são os considerados brancos não conseguem ver os negros como igual. Vem sempre o negro em papel de subserviência. porque ele se acostumou com essa história de que há uma inferioridade. Não só se acostumou, como grande parte, como eu já falei anteriormente, se beneficia disso. Isso. A lei, o fato de se tornar lei, como a Lei 12.711, que faz com que as universidades e institutos federais devem reservar 50% de suas vagas a alunos da escola pública e, quer dizer, da raça negra, junto com indígenas e outras populações. Como é que a senhora destacaria a importância dessas leis? Quer dizer, como falou da LDB, falou que existe essa lei agora. Tudo isso tem ajudado a conscientizar. Eu queria que a senhora colocasse um pouquinho em evidência o fator lei se tem ajudado, tem contribuído para desmistificar e melhorar. As políticas de ação afirmativa têm um caráter pedagógico muito grande. Porque se você começa a encontrar negros, a se relacionar com negros em igual condição, isso é pedagógico. Porque o que a sociedade se acostumou é se relacionar com negro em situação de subserviência. Se você começa a encontrar negros e se relacionar em condições de igualdade, em igualdade de condições, isso é pedagógico. Isso vai fazendo com que a situação melhore. Então, eu acho que a lei é um instrumento importante. A lei é um instrumento importante e ela está aí. É resultado de uma luta histórica do movimento negro. Se você for olhar e for ler, você vai ver que desde a década de 1930 que os negros já vêm pensando, não em cotas, não era cota a palavra, mas já vêm pensando em vagas nas universidades, em bolsa... Em medidas que mudassem um pouquinho. Em bolsa para poder fazer os seus cursos com tranquilidade, porque se não atrapalha, porque você entra na universidade, mas não tem como permanecer, porque tem que sobreviver e aí acaba tendo que largar, deixar de estudar para ir trabalhar, entrar no mercado... São várias medidas que devem ser. ...entrar no mercado de trabalho mais cedo. Então, você não deve ter cota só para o acesso. Não é só o acesso que tem que ser facilitado, mas você também tem que pensar na permanência... Nas condições econômicas, né? Nas condições de fazer com que os estudantes... De baixa renda, seja... Façam seus cursos com tranquilidade e tenham sucesso nesse curso. Isso... Você faz isso não para melhorar a vida daquela pessoa individualmente. Isso tem que ser feito para melhorar a vida no país, porque se você trabalha o potencial só de um grupo e deixa de trabalhar o potencial de outros grupos, quantos talentos você está desperdiçando? Quer dizer, o Brasil tem sido um Estado que tem desperdiçado talentos, porque ele só permite que um grupo treine seus talentos, o outro grupo, como fica marginalizado, tem que ter esse talento sufocado. Como é que a senhora analisa a questão das cotas? Elas devem ser permanentes ou mesmo das ações afirmativas como um todo? Elas devem ser permanentes ou uma coisa que, ao longo do caminhar, elas vão ficando... As políticas de ação afirmativa, para o meu gosto, elas nem deveriam existir. Elas existem porque a desigualdade está posta e é fato. Por isso, elas são necessárias. Elas são necessárias. Mas, quando você trabalha com política de ação afirmativa, você tem que trabalhar com metas. E aí você tem que ir mensurando. Então, à medida em que esta desigualdade... Vai atingindo o objetivo... Que você vai alcançando a meta, você não vai precisando mais das políticas. Entendeu? Sim. Quer dizer, não é novo no Brasil essa questão da política de ação afirmativa. Sim. É constatado que existe no país uma desigualdade regional. Então, você tem o país dividido em regiões e você tem desigualdade de norte e nordeste em relação a sul e sudeste. Sem dúvida. Para isso, foi feita medida. Foram criadas medidas que a gente pode dizer são medidas de ação afirmativa, são políticas de ação afirmativa para proteger e para tentar diminuir essa desigualdade existente entre norte e nordeste e sul e sudeste. Então, isso não é novidade. Isso... Deveria ser entendido em todos os âmbitos, não é? Isso tem que ser entendido em todos os âmbitos, sobretudo no âmbito do humano, porque são vidas que estão sendo desperdiçadas. E a sociedade tem convivido com isso. Por isso, eu digo que o movimento negro tem colaborado para fazer com que essa sociedade fique melhor, com que essa sociedade fique humana, com que essa sociedade se transforme numa sociedade mais democrática. Certo. Muitos falam, muitos se colocam contra o sistema de cotas, né? Muitos não. Ou um grupo, né? É, um grande grupo. Um grande grupo, né? Ou falam da meritocracia, ou falam se se dá essas vagas, vamos dizer assim, como se fosse uma... uma... não sei, uma medida assim, paliativa de fazer... uma ajuda, vamos dizer assim, é porque aquelas pessoas que têm menos condições, precisam ser ajudadas. como é que a senhora analisa essas várias discriminações, porque na realidade são de se colocar contra, porque está tirando vaga de outros que teriam a possibilidade, ou porque aquelas pessoas com as vagas estudam menos para... quer dizer, esse tipo de raciocínio que muitas vezes existe. não está tirando vaga de ninguém, né? As vagas, se são poucas, se não alcançam a todos, esse é o problema, que tirando vaga de ninguém, ninguém está. Certo. Quer dizer, as vagas são do Estado brasileiro e o Estado define. É, para quem? A vaga não é de ninguém. Ninguém tem. Presumidamente, a classe média brasileira branca já era dona das vagas das universidades públicas, na maior tranquilidade. Quer dizer, quando se... Não se colocava nenhum problema. É, nenhum problema. Quando se cria cota para beneficiar negro, quando se cria cota, reserva de vaga para beneficiar os indígenas que são tão brasileiros quanto qualquer outro, por que que só... Por que que as vagas têm que ser prerrogativa da classe média brasileira branca? Porque alguns colocam assim, é um tipo de discriminação também, porque colocam essas pessoas e tiram outras. É um tipo de raciocínio. Não tira ninguém. Não tira ninguém. A vaga não é de ninguém. De ninguém. De nenhum grupo, né? De nenhum grupo. E esses grupos, eles passam por uma seleção também. Então, a questão da meritocracia, ela está hoje... Já caiu. Isso aí já não é mais argumento, porque aqueles que entraram pelo sistema de cota, muitas vezes, se sai muito bem... Demonstraram o contrário. Sai melhor do que aqueles que entraram pelo sistema considerado sistema universal. Quer dizer, então, na verdade, vestibular não mede capacidade de ninguém, vestibular não mede inteligência de ninguém. O vestibular é apenas uma seleção que foi criada na medida em que você não tem vaga para todos aqueles que terminam a educação básica. Sei. Como é que a senhora vê os avanços sociais dentro da política de cotas? Houve muitos avanços, se fizessem... Também partindo da experiência, da experiência que a senhora se depara como estudiosa e também frequenta, está na universidade, como é que a senhora vê, a partir da sua experiência pessoal, e como é que vê também, dentro dessa política de cotas, esses avanços sociais que estão acontecendo? A gente tem pouco tempo de política de ação afirmativa no Brasil. Sei. Ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo. A primeira universidade federal a implantar sistema de cotas, que foi a UNB, semana passada eu estava lá e ela está fazendo eventos, comemorando os 10 anos de cotas. Então, é muito cedo. Cedo ainda. E é mais antiga, não é? O projeto é novíssimo. O projeto primeiro vestibular que entrou já sob a vigência do projeto de cotas foi no ano passado. Esse agora vai ser o segundo. Então, não dá para mensurar. Os Estados Unidos têm política de ação afirmativa desde a década de 1960. São 50 anos, não é mais de 50 anos. Nós estamos atrasados em relação aos Estados Unidos. E os séculos. Então, eles, você já consegue mensurar, você consegue ver uma classe média negra nos Estados Unidos, você tem um presidente da República negro, você tem negro ocupando cargos importantes. Entendeu? No Brasil não dá para a gente ver isso ainda. No Brasil, a gente ainda tem aquela história da exceção que justifica a regra. Você tem aquele um. Aí, você diz, ah, mas eu tenho o Joaquim Barbosa. Sim, o Joaquim Barbosa só se torna evidente porque ele é só um. Então, ele é uma exceção que justifica a regra da ausência. Aí, você diz, ah, mas você tem a professora Zélia na universidade. A professora Zélia é uma outra exceção porque a regra é a ausência de professores negros em praticamente todos os departamentos das universidades. Ainda é muito forte essa questão. Então, na verdade, você não consegue ainda mensurar. Certo. Você não consegue, acho que daqui a mais uns 10 anos, você, acho que a sociedade já vai aprender muito mais porque ela já vai começar a lidar com negros em condições. Mesmo a UNB... Em iguais condições. A UNB, que a senhora disse que tem 10 anos, eles já notam algum tipo de coisa? Essas comemorações que você falou antes dos 10 anos... Não, eu fui para lá para um evento com comemorações, mesas redondas, para refletir sobre os 10 anos. Não, você já tem, por exemplo, cotistas que seguiram a carreira acadêmica, que estão fazendo mestrado, doutorado, lá na UNB, inclusive, estavam lá participando do evento, discutindo, contando suas experiências, mas ainda é muito cedo. É muito cedo, né? Nós vamos dar mais uma pequena pausa. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto, hoje com a professora Zélia Amador de Deus. Esperamos você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com a professora Zélia Amador de Deus. Ela é integrante do Centro de Estudos de Defesa do Negro no Pará, SEDEMPA. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse órgão. O que é o SEDEMPA? Qual é o trabalho que tem sido desenvolvido em relação... O SEDEMPA é uma das entidades do movimento negro brasileiro e ele é daqui do Pará. O SEDEMPA foi criado em 1980, faz aniversário em agosto. Então, agora, em agosto, ele fez aniversário, mais de 30 anos, é verdade. E a gente, no SEDEMPA, tem lutado pela cidadania da população negra, por direitos e pelas políticas de ação afirmativa. Como nasceu essa ideia? A senhora é uma fundadora, praticamente. Sou uma das fundadoras. Essa ideia nasceu num período em que, digamos assim, os movimentos democráticos que haviam sido sufocados pela ditadura, no período em que eles ressurgem, que é no final da década de 1970, início da década de 1980. E o movimento negro ressurge nesse bojo, porque havia sido sufocado. E no Brasil inteiro, lá em Sergipe tinha, lá em Sergipe tinha a UNA, né? Eu não sei se ainda tem. Eu acredito que sim. Porque participavam conosco dos encontros de negros do Norte e Nordeste. Certo. No país inteiro, reunia, em determinado momento, reunia os negros do Norte e Nordeste, fazia um encontro para discutir, para organizar o seu rol de reivindicações, enfim, para lutar. Então, o CEDEMPA surgiu nesse bojo. E ele tem um trabalho, e o trabalho, na verdade, não só denunciar o racismo, mas fazer proposições de políticas públicas, porque essas políticas cabem ao Estado brasileiro fazer, o Estado em toda a sua dimensão, não só a União, mas o Estado, o Estado, o município, e também no relativo aos poderes, né? Executivo, Legislativo, Judiciário. Então, ele tem feito esse trabalho, e eu acho que a gente tem avançado muito. Quer dizer, na conscientização também do próprio negro, quer dizer, à medida que eles vão se envolvendo também, tomam consciência dos seus direitos e procuram batalhar por isso. A senhora tem visto também nesse sentido de... Não, isso acontece, né? Porque, na verdade, o racismo brasileiro, a gente pode até pensar que não, mas ele foi muito eficiente, tão eficiente a ponto de fazer com que a população negra internalizasse esse racismo. Sim. Isso é por causa da eficiência. Se sente assim. É, e se recue. Sim. Porque como é um racismo que ele não é claro, ele é disfarçado, ele existe, mas ninguém admite que existe. Ele existe, mas ninguém se admite racista. Não racista eu? Não. Então, ninguém se admite racista. Diferente dos Estados Unidos, em que ele existe, as pessoas se admitem racista. Então, quando a coisa é assim, mais aberta, isso facilita com que os negros, já sabendo onde estão pisando, se organizem e lutem também abertamente, e lutem por uma questão até de manutenção da vida. No Brasil, como é essa coisa disfarçada, o negro acaba achando, deixando para lá, e sem... Mas o fato também de tomar consciência, de se identificar como negro, como na última pesquisa do IBGE, onde, não é? Não, isso tudo... 50 em 30, isso quer dizer... Isso melhorou muito, tá? Melhorou muito mesmo. Agora, também em decorrência do trabalho que o movimento negro tem feito no país. E o CEDEMPA, dentre esses movimentos. Sim. Quer dizer, esses trabalhos, que essas várias organizações, esses vários centros de estudo, esses vários formados pelos negros, pelo movimento negro, têm ajudado também a mudar. Têm ajudado, têm ajudado. Têm sido um papel histórico. Eu estou te dizendo, o movimento hoje, o movimento negro hoje no país é o grande responsável para que essa sociedade melhore. Sim. Para que ela fique mais justa, para que ela fique mais democrática. Quer dizer, porque quando o movimento negro coloca as suas propostas, quando ele consegue as suas conquistas, ele não se beneficia sozinho. Isso é benefício para a sociedade. Junto com ele, vem os outros. Isso eu acho que é uma coisa importante. Surgiu a primeira proposta. Quem fez proposta de cota? Quem começou com proposta de cota? Sim. Foi o movimento negro. Que em 2001, quando foi para a Durban, para a terceira conferência, colocou lá no relatório brasileiro, cota para negro na universidade. quando foi para a Durban, na África do Sul, na terceira conferência. Não se falava, naquele período, em cota que considerasse renda, em cota que considerasse escola pública, mas o movimento negro traz cota racial, aí a sociedade começa a pensar em outros grupos que estavam fora das universidades também. Mas os pioneiros foram do movimento negro. E depois, uma coisa importante daquilo que a senhora está dizendo, é esse fato que não é uma luta do negro contra o branco, não sei o quê, é uma luta por direitos, no sentido que toda a sociedade usufrui dessa mesma realidade. Querendo que os brancos percam o seu direito. O que nós queremos é demonstrar que os negros são cidadãos e, portanto, tem que ter igualdade de direitos. Porque você não pode pensar apenas na igualdade formal, a igualdade perante a lei. A igualdade tem que ter substância, ela tem que ser igualdade material. E o Estado tem obrigação de prover essa igualdade material porque ele tem que cuidar do bem-estar social de todos os brasileiros, independente da cor. Certo. A senhora também foi presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. O que é essa Associação Brasileira? A Associação Brasileira de Pesquisadores Negros é uma associação que reúne os intelectuais negros que estão nas academias, que estão fazendo pesquisas. Porque, de uma forma ou de outra, poucos ou não, esses negros chegaram às universidades, são professores, fazem as suas pesquisas. Quer dizer, não são tantos, quem deram a força, mas... Mas tem crescido, né? Mas tem crescido. E tem uma coisa importante, é que esses negros têm exercido uma função de produzir conhecimentos e conhecimentos que acabam ajudando na luta do movimento negro aqui fora. Então, isso... Quer dizer, o negro que tem chegado à universidade e exerce o papel de intelectual orgânico, ele, de alguma forma, também é movimento negro e também está dialogando e ajudando a luta do movimento negro. Então, eu fui presidente da associação, a associação é relativamente... Ela é nacional. Ela é relativamente nova, ela é nacional. Ela tem um congresso a cada dois anos, que a gente chama COPENI, Congresso Nacional de Pesquisadores Negros. O do próximo ano agora de 2014 vai ser aqui em Belém. Nós vamos sediar esse congresso no final de... Depois da Copa, no final de julho... Julho, agosto. É, julho, agosto de 2014. Depois da Copa vai ser o nosso congresso. Que a gente espera trazer negros do país inteiro para discutir uma série de questões. o Estado do Pará tem um papel relevante também dentro dessa conscientização, dentro dessa valorização do negro na sociedade. O CEDEMPA acabou se transformando num movimento que tem uma entidade, que tem um reconhecimento não só no Estado, mas tem um reconhecimento fora do Estado. Sim. Então... E isso tem, quer dizer, o papel. Como a senhora analisa... Aqui a gente vê que tem muitas comunidades quilombolas, tem a população negra bastante expressiva. Como é que a senhora vê o papel do Pará, do Estado do Pará, frente à realidade nacional também, para mostrar essa... demonstrar para a população como um todo a importância. Não é nenhum paraíso o Pará também. É tão racista como qualquer outro lugar do Brasil. Sim. Afinal, o Pará está no Brasil. Faz parte do Brasil. Faz parte do Brasil. Tem uma população negra relevante, embora não reconheça essa população negra, mas ela é relevante no Estado, se você pega... No país como um todo também, né? No Estado do Pará. No Estado também. É relevante. Se você pega o censo hoje, você vai ver que os pretos e os pardos, eles formam 74% da população. Então, isso é relevante. Bastante expressivo. É bastante expressivo. Mas, embora acabe dizendo que não tem negro, só tem índio, né? Quer dizer, tem índio, mas tem muito negro. 74% da população é uma população razoável. É muito expressiva, sem dúvida. É muito expressiva. Quer dizer, mas o movimento negro aqui tem uma história, ele tem uma história e ele acabou sendo reconhecido no país. O movimento negro aqui é quem primeiro começa a defender a proposta de terras para os remanescentes de quilombos, que é o que vai se transformar no artigo 68 da Constituição brasileira. do artigo 68 das disposições transitórias da Constituição brasileira. É um dos primeiros movimentos que começa a trabalhar com quilombo, é o Sedempa. Então, a gente tem toda uma história aqui. Uma história que não... Esse trabalho com essas comunidades quilombolas tem surtido efeito, dado muitos frutos também nesse nível de conscientização do protagonismo. Olha, os quilombolas estão hoje aí exercendo o seu protagonismo. Os quilombolas chegaram à cena brasileira e chegaram com a Constituição de 88 e estão aí lutando pela titulação de suas terras. o Pará foi um dos estados que mais titulou até hoje, mas mesmo assim deixa a desejar. Você imagina aquele que menos titulou. O que mais titulou deixa a desejar, você imagina o que menos titulou. quer dizer, há um caminho longo. A ser percorrido. A Constituição de 1988 falava em 10 anos, já são 25 anos, 10 anos, 88 para 2013, são 25 anos, já são 25 anos e pouco se titulou, se caminhou. O que é que a população como um todo e os governantes podem fazer também para acelerar ou reverter esse quadro? Olha, essa é uma questão, na questão de quilombo, essa é uma questão que... Porque terra é riqueza, né? Quer dizer, então, riqueza, a gente está, a sociedade está lutando pela reforma agrária até hoje, né? Terra é riqueza. Sem dúvida. Então, terra para negro acaba que a sociedade com esse ranço racista não aceita com tranquilidade essa questão de terra para negro, tá? Então, por isso... Por isso que precisa ser batalhar para mudar, reverter essa mentalidade, né? É uma questão que precisa, para mudar, mudar corações e mentes. Eu acho que nesse processo de mudar corações e mentes, né? A educação tem um papel importante, mas, para tanto, você tem que formar, a cabeça dos professores, porque os professores também são criados no bojo dessa sociedade racista, né? E muitas vezes, eles veem as crianças negras serem vítimas de racismo em sala de aula e não sabem como trabalhar a questão. Ficam assistindo sem saber como trabalhar a questão. Isso é... Nós estamos chegando ao final do... Ah, que pena. Foi uma maravilha, mas eu deixo uma palavra final que a senhora quisesse colocar em evidência sobre tudo isso que nós falamos hoje. Ah, eu tenho. O meu sonho, o meu grande sonho é que a sociedade brasileira, pudesse fazer a sua catarse e vomitasse esse racismo que ela guarda dentro dela. Ela consegue conviver com situação de racismo na maior tranquilidade. Por exemplo, a juventude negra está morrendo e a sociedade assiste isso na maior tranquilidade. Nem se toca. Eu gostaria que a sociedade brasileira conseguisse fazer a sua catarse, pudesse enxergar o negro e a negra como um igual, um ser humano igual e pudesse se colocar no lugar do negro, que é aquele que vem historicamente tendo seus direitos humanos vilipendiados, tendo seus direitos humanos descumpridos. É aquele que vem sofrendo prejuízos históricos no sentido de sequer poder desenvolver o seu potencial pleno. E agora, a juventude negra morrendo é aquele que vem pagando com a vida o preço de um racismo cruel que existe ainda muito forte nessa sociedade. Eu tenho certeza que esse programa serviu também como uma reflexão, como uma conscientização para todos aqueles que nos acompanham. Obrigado pela tua entrevista, pela disponibilidade. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo Diálogo Aberto. Até lá. E aí E aí